Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês opções ocultas aqui do Minecraft Poxed Edition Sim galera, hoje trago pra vocês esse vídeo super fera e tão sério, deixa o seu gostei aí embaixo que é muito importante mesmo E se ainda não forem inscritos no canal galera, não se esqueçam de tá se inscrevendo Bom, basicamente o que eu trago pra vocês hoje é um aplicativo do Minecraft P modificado Sim, onde vai liberar as opções ocultas que existem dentro do Minecraft P, só que ainda não estão funcionando Então sério, deixa o seu gostei nesse vídeo e também compartilha com seus amigos Porque talvez essas coisas sejam adicionadas nessa atualização ou em uma futura atualização do Minecraft P Bom, a primeira coisa que já modifica é aqui na parte de vídeo Bom, nas configurações de vídeo, descendo a gente vai perceber que tem uma nova opção Que é a opção de folhas melhores Sim, essa opção super fera que se não me engano deixa as flores um pouco mais transparentes Dá pra você enxergar através das folhas E essa opção não existe a não ser utilizando esse aplicativo aqui que eu estou Nessa parte aqui eu não percebi nada de diferente nem na parte de texturas Agora vamos continuar pra uma parte super fera Vamos aqui então em jogar, criar novo mundo E aqui nessa parte, indo em padrão de jogo, na modo padrão de jogo, vocês podem estar alterando E o normal é ter sobrevivência e criativo, é só isso que a gente tem no normal Só que agora, olha, temos o modo espectador, o modo aventura e o modo hardcore E galera, assim, esses modos que existem aqui no Minecraft P, só que ainda não estão funcionando Então ó, tem o modo espectador que você pode andar só olhando o mundo e tudo mais Tem o modo aventura que você não quebra blocos E o modo hardcore que quando você morrer, você perde o seu mundo Na moral, super fera mesmo, né? Só que ó, não dá pra mim selecionar porque isso ainda não tá funcionando É só pra mostrar mesmo Aqui em dificuldade não mudou nada que eu percebi E beleza, né? Vindo aqui nessa parte, galera, olha A gente vai encontrar mundo plano, mundo infinito Que já é normal, né? Também tem o mundo antigo Só que aqui tem biomas grandes E também mundo amplificado Sim, galera, esses dois tipos de mundo Que na moral, são super feras mesmo Na moral, é muito fera O mundo amplificado que é bem grande e tudo mais Tem o biomas grande Que cada bioma que você passa Ele é gigantesco, velho Se você nasce numa selva Vai ser difícil pra caramba Você tá saindo dela Porque é biomas grandes, né, galera? E por enquanto, é só isso ainda Que o cara conseguiu tá desbloqueando Aqui no Minecraft P Só que sério, na moral, super fera, né? Saber que isso já tá dentro do Minecraft Só ainda não foi adicionado, né? Mas já tá dentro esses botões E é super fera Aqui na parte do criativo Eu não encontrei nada de novo, né? Mas já tá beleza A gente descobrir que esses novos modos aí Esses novos tipos de mundo também Podem tá chegando nessa atualização Ou em uma futura Mas, bom, esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso, galera Até mais! E... 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 Vamos lá.